Fala pessoal, beleza? E nesse vídeo mais testes com a TV Box X88 Pro X5M Essa TV Box conta com processador Unlogic S905X5 Possui uma Mali G310 e possui aí seus 4GB de memória RAM E também conta com Android 14 e essa box possui root Lembrando que eu já fiz o vídeo review completo dessa TV Box aqui no canal Vou deixar os links dos vídeos na descrição, tá? Se você quiser comprar uma TV Box igual, também terá links na descrição desse vídeo Lembrando que eu já fiz vídeo testando PSP, Dreamcast, Nintendo 64, Playstation 1 E nesse vídeo em especial, a pedidos, vamos testar o Mami Droid E no próximo vídeo vamos testar o Dastic, o Dastic do Nintendo DS Então já estou preparando os testes para a Nintendo DS no próximo vídeo Nesse vídeo então, o Mami Droid Vou mostrar para vocês então aqui as configurações O Hardware, né? Então aí na tela o S905X5M, 4GB de memória RAM A Mali e a ARM G Na verdade é a GPU Mali G310 Temos aí a minha tela que está em Full HD porque eu estou fazendo a captura da placa de vídeo Da placa de captura, mas o meu monitor é em 4K, tá? Temos aí na tela então as configurações do Hardware do OneLogic, tá? Nessa TV Box aí, X88 Pro X5M Então como eu já falei, testamos PSP, Dreamcast, Nintendo 64, Playstation 1 No próximo vídeo será Nintendo DS e nesse vídeo o Mami, Mami Droid Então vamos lá No Mami Droid, eu vou testar jogos de Neo Geo Jogos Arcade de Neo Geo, tá? Para vocês verem como fica aí a qualidade Ficou com uma boa qualidade Vai ter uns dois ou três jogos ali que não são do Neo Geo Vou clicar aqui para vocês darem uma olhada em Settings Aqui em Settings, em Emulation Eu consegui deixar em Full HD Aqui tá, a qualidade de imagem ficou boa Depois eu tenho aqui, deixa eu voltar aqui uma vez Se eu não me engano, acho que é aqui em general Aqui ó, Image em Answer Aqui eu consegui deixar até HQ4X Que é um filtro, tá? Mas lembrando, quando você coloca esses filtros Dependendo do jogo, ele tem um mínimo delay Então a qualidade fica boa Você consegue jogar tranquilamente Mas em algum jogo ou outro você nota um pouquinho de delay Porque tem esse filtro extra Mas a qualidade de imagem fica show de bola Então essa qualidade eu consegui deixar aqui no Mami Droid A versão do Mami Droid é essa aqui A 0.139 Tem na Play Store É a única que funcionou Eu tentei baixar Fazer o download para instalar Versões mais novas do Mami Droid E não consegui Não funcionou na Box As versões mais recentes Testei umas 10 versões e não funcionaram A única versão do Mami Droid Que vai funcionar no momento Seria essa E você pode também testar o Mami pelo RetroArch Que o RetroArch vai funcionar também E aí você baixa lá os cores do Mami Para o RetroArch Então nesse vídeo Vou deixar o gameplay para vocês darem uma olhada Jogos de Neo Geo Neo Geo Arcade Rodando aí pelo Mami Droid Na TV Box X88 Pro X5M Se você quiser comprar alguma TV Box Igual a essa Links estarão na descrição do vídeo Eu vou pedir para você deixar o seu like Se tiver botão de hype Deixa o hype aí também De hype para esse vídeo E no próximo vídeo Vamos ter aí Nintendo DS Se você gostar desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo E fique aí com o gameplay Dos jogos de Neo Geo Arcade Valeu Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho Osp계 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?